Hoje estou aqui a fazer o nosso Unbox da Beelink M18 que como se pode ver por aqui é quad-core AMLogic S905 tem um GPU Pentacore Mali 450 tem 2 GB de RAM e 16 GB de ROM como se pode ver aqui, 2 GB de RAM e 16 GB de ROM Ethernet Gigabit portanto parece ser uma concorrente Aminix aqui fora indica que a box é em alumínio portanto vamos ver como é que é o interior vamos abrir temos então aqui a box a parte de cima tem a indicação da M18 e temos o botão de energia na parte de frente temos o receptor de infravermelhos deste lado vamos então ter uma entrada microSD uma entrada OTG, duas entradas USB na parte de trás vamos ter a entrada de energia saída de áudio e de vídeo Ethernet Gigabit HDMI e vamos ter aqui em saída de áudio e vamos ter uma antena externa deste lado não temos nada na parte de baixo temos então umas pernas de borracha e temos a indicação de 5V 2A a caixa em alumínio portanto tem bom aspecto vamos então ver o que é que temos mais temos então um cabo HDMI um bocano manual de instruções um comando de fã vermelhos muito semelhante aos que já costumamos abrir também vai usar duas pilhas AAA e vamos ter um transformador de 5V 2A e basicamente em relação ao unboxing deste aparelho é isto que vamos ter qualquer questão deixem nos comentários subscrevam o canal e até à próxima